E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Taloira e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, é isso aí galera Hoje a gente vai testar juntinhos aqui o novo modo abóbora, bora lá conferir esse modo Então é isso aí galera, antes da gente começar aqui a jogar o modo abóbora, eu vou tentar ganhar o Frankenstein lá no tabuleiro sinistro, beleza? Então galera, a gente vai tentar ganhar o Frankenstein aqui, eu já passei por todas essas casinhas, tá vendo? Na casa de bonecas, pra quem não sabe como é que chega, você tem que chegar bem aqui no cruzamento, certo? Você teria que parar no cruzamento pra você entrar na casa de bonecas Mas como eu já fui na casa de bonecas, eu vou tentar agora ir na casa aqui da caveira, que é a que falta pra mim, tá? Ai, eu apertei sem querer, urra! Eu voltei pro começo Eu não creio! Ah, meu Deus! Foi sem querer, gente Então vai Chuta! Um Então vamos agora chutando seis e seis, pra gente ir lá pra frente mais rápido, né? Não acredito que eu voltei pro começo Gente! Tô lesada, véi Vou jogar seis de novo Tá, agora eu preciso de dois pra mim lá na casa da caveira Dois Eu vejo o futuro através da chama Se você quiser encontrar a aberração, você irá precisar da minha ajuda Confirmar Eu ganhei um paraquedas e ganhei o pacote, galera! Olha aqui, ó Ganhei o pacote dele Então agora eu ainda tenho dois aqui Vamos ganhar os potinhos, então, né? Um, dois, três, quatro Aí, lendo, a gente ganhou mais uma jarra de doce de Halloween Agora eu vou lá abrir as jarras E vou equipar o Frankenstein Pacotes A gente vai abrir o Frankenstein Já abrimos, né? Mas vamos abrir agora essas três caixas aqui que a gente ganhou da jarrinha Olha, eu ganhei a roupinha da bruxinha Que legal A bruxinha Legal, bacana, bacana Bem legal a roupinha que a gente ganhou aqui da bruxinha, cabeça de abóbora Mas, galera, eu vou colocar o Frankenstein pra gente jogar agora Eu tenho que colocar o personagem masculino É isso aí, galera Já estamos de Frankenstein aqui Aí agora a gente vai testar aqui pela primeira vez esse modo Eu ainda não testei O modo cabeça de abóbora a gente vai cair aqui na partida e vai testar pela primeira vez Então vamos lá, ó E aí, da loira E aí, tudo beleza? Vocês já jogaram esse modo aqui da abóbora? Não É a primeira vez que estou jogando também Será que é legal? Eu não entendi o que ele falou Também não, rapariga Colete as abóboras A primeira equipe a coletar 15 abóboras por 30 segundos Ah, não entendi Oi? Se separa Eu vou... Espera aí Vocês estão aonde? Morri, já era Ah, dá pra reviver? Dá Legal Vai ter uma pistola aqui, muito legal Que legal Sete Você vai morrer Será que eu revivo de novo? Sei lá Acho que é a primeira grupo Ela WM Sendo que eu sou um lixo Vou morrer É só nós dois, vei, contra vários squads. Morri, dá pra reviver de novo, vou reviver mais uma vez. Caralá, caralá. Morri, achei abóbora. Ai, o tempo tá acabando, meu Deus. Quem tiver 15 abóboras primeiras que ganha, acho que é isso. Ó, eu achei uma abóbora, vou pegar. Peguei duas abóboras, ó. É isso mesmo que eu falei, ó. Eu vou atrás das abóboras, então. Tô com quatro, três abóboras. Já? Já. Ai, meu Deus, tem cara ali. Ai, meu Deus. Socorro, socorro, socorro. Ó, mais uma abóbora. Ai, tem gente aqui, tem gente aqui. Acha duas abóboras pra gente matar com o cara de primeiro lugar. Mas aí eu caí, eu caí, eu caí, me salva, me salva. Ai, eu vou morrer, morri. Ai, meu Deus, cai logo. Perdi todas as minhas abóboras. Eles vão chegar a 15 anos. E bem? Perdi. Ah, perdi tudo quando eu morri. Bicho, eles já estão com 15 abóboras, véi. Também tem um cara aqui com três abóboras. Mata ele, mata ele. Tô indo, tô indo, tô tentando. E tem dois? Ah, achei... Não, não achei uma... Tem um cara ali, ó, peraí, ó. Ih, travou, meu. Morremos, por que que aconteceu? Ué, mas eu matei um. Não, eu matei dois. Vamos jogar outro, vamos jogar outro. Vamos jogar outro. Ai, gente, não dá. Eu vou colocar minha personagem feminina de novo, porque eu não conheço esse modo, então é melhor a minha feminina que vamos tentar jogar. Colheu os meus papéis. É de noite esse modo? Colheu os meus papéis. Nossa, eu já caí com arma, véi. É, nesse modo você já cai com arma. Ai, que legal. É a primeira vez que eu tô jogando esse modo. Caiu ninguém aqui. Como que é seu nome? Murilo. Murilo, prazer. Thaís. Carinho. Thaís. Como que funciona esse modo aqui? É, você tem que ir coletando as abóboras, aí você completa o máximo de abóboras, e as abóboras ficam empilhadas na sua cabeça, assim. Mas eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho as abóboras no chão? É. Elas tão marcadas no mapa, é só você abrir ele. Ah, entendi. Tá vendo. Que legal. Vou tentar achar uma. Vamos ver. Já pegou alguma abóbora? Não, eu tô com zero. Que legal. Então ela fica marcada aqui no mapa, eu não sabia. E esses pontinhos laranjas, né? Uhum. Legal. Tô indo atrás de um pontinho laranja aqui. Opa, não tô achando. Percebi que você é gemada. Sou gemada? Sou nada. Eu não sou não. Você joga, faz bem? Eu tô aqui atrás de tu, eu sou o ABL. Deixa eu ver você. Tá com a roupa do último passe, né? Uhum. Legal. Nossa, não achei nenhuma abóbora, vai, cadê essa abóbora? Tô indo em direção a uma aqui, vamos ver. Eu tô indo no mapa aqui. Bora. Ah, acho que eu achei, ó. Que legal. Peguei. Ah, ficou em cima da cabeça. Da hora. Quero pegar esse drop, meus armadouros. É, eu também queria uma MP40, se tivesse. Vamos ver, eu quero achar outra abóbora. Ali tem uma. Alô, tem cara, tem cara. Vou pegar. Ó, duas abóboras. Nossa, não tem ninguém, a gente não achou ninguém aqui nessa partida. Sim, por isso que eu tô me distanciando, eu quero achar alguém. Você é que número mesmo, Murilo? Eu sou o 3. É o 3. Ah, eu tô te vendo. Tá lá no fundo. Nossa. Tá feito o meu dia. Por quê? O lança. Achou o lança aí sim, vai matar todo mundo. Vamos dar boiá? Sei não, a gente tá com pouca abóbora. Ah, é? Tem que achar mais abóbora. Tem que ter bastante abóbora, é isso? Não, tá com ninguém. O Thiago tem 4. Entendi, eu tô com 3. Vou procurar mais. Quem tiver mais abóbora, ganha isso? Caraca, olha quanto loot, ninguém ganha aqui. Olha, achei mais abóboras. Vou pegar. Eu tenho só uma. Tô com 3. Caraca, agora eu tô com 6 de uma vez. Tô cheia de abóbora. Aula. Aula, moço. Não matou. Achei mais duas abóboras. Ah, matei. Matou alguém? Eita, boiá. Nem matamos ninguém? Como assim? Nossa, sabe por que eu derrubo ele lá? Meu, eu tô cheia de abóbora, nem sei quanto essa abóbora tem. Mamã. Oxe, o cara tava com 27 granadas. Obrigado.